Não tá ligado não, nosso bonde toma de assalto, explode tudo na pista E aí, na moral, não sei de nada, papo reto de verdade, não peita, respeita É o tesouro da favela, é o DJ Nenê no toque do bagulho Eu fiquei impressionado ao ver minha conta bancária, era tantos milhões que eu não entendi nada Logo chegou a gerente com uma cara de safado, perguntando de onde eu vinha e eu não respondi nada Ela perguntou assim, Nenê, ó Tu é traficante, não sei de nada, tu é assaltante, não sei de nada Tu é estelionatário, eu também não sei de nada Só sei que eu tô com os milhões e tô comendo as mais danadas Tu é traficante, não sei de nada Tu é assaltante, não sei de nada Oi, tu é estelionatário, não sei de nada Eu só sei que eu tô com os milhões Explodiu, sabe por quê? E aí, DJ Nenê Quer ver, quer ver As notas manchadas, é o bonde que leva tudo, é o bonde que explode caixa É o bonde que leva tudo, é o bonde que explode caixa É o bonde que leva tudo, é o bonde que explode caixa É o bonde que leva tudo, é o bonde que... Tá dominado, vigia, imbicamo no assalto E um sonata no pente, espera na rua ao lado Muito look preparado, equipe distribuída Quem passa a visão, é o nenê que tá na fita Papo reto de verdade, vamo abreviar que é meta em 2018 e não tem jeito É o tesouro da favela, explodiu, madinha Quer ver, quer ver As notas manchadas, é o bonde que leva tudo, é o bonde que explode caixa É o bonde que leva tudo, é o bonde que explode caixa É o bonde que leva tudo, é o bonde que explode caixa É o nenê que tá explodindo as caixas na porra do bagulho É, é assim que é, moleque É a Vera Tipo como? Caeturo, caeturo, caeturo do mangue Ela só quer os envolvidos com a carteira forrada Dinheiro, dinheiro, dinheiro que fala Dinheiro, dinheiro, dinheiro que Ela não me quis mais, antiga hoje quer jantar na vara Dinheiro, dinheiro, dinheiro que fala Dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro, tô na quebrada de quebrada Tá tendo uma cilindrada As gata siliconada e os bico nem tem de nada Ela só quer os envolvidos com a carteira forrada Dinheiro, dinheiro, dinheiro que fala Dinheiro, dinheiro, dinheiro que fala Nós gosta mesmo é da BMW De chegar embrasado nos kit pesado Passou o veneno, hoje nós tira a onda Hoje nós tá bacana Dentro do importado, tá bom? Nós gosta mesmo é da BMW De chegar embrasado nos kit pesado Passou o veneno, hoje nós tira a onda Hoje nós tá bacana Dentro do importado Não tem jeito Fudeu, modinha